O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me explica aí... Professor, tudo tranquilo? Não está tranquilo não, porque o governo do Estado encaminhou várias mensagens, no total de quatro, de projetos de lei, dentre eles uma proposta de emenda à Constituição do Estado, que mexe com os servidores públicos. A primeira é uma adequação ao ajuste fiscal daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, em especial na PEC 55, onde excessos de investimentos, concurso público, promoções, reajustes salariais acima da inflação. Enfim, então é uma situação que nós discordamos, porque não houve uma discussão com os servidores públicos, não houve uma discussão com as entidades. Há outro aumento da alíquota previdenciária, de 12% para 14%. E isso ontem na Câmara Federal, os deputados federais derrubaram no PL 257, que foi modificado no Senado, voltou para a Câmara. E os deputados votaram o contrário à questão do aumento das alíquotas, da proibição dos estados concederem reajustes para os servidores públicos estaduais, por 36 meses, prorrogado por mais de 36 meses. Então, nossa avaliação, essas matérias aqui perderam o objeto. Então é necessário que o governo possa sentar e discutir com o conjunto dos trabalhadores. O presidente da casa nos informou que a suspensa, a tramitação dessas matérias na casa, até o retorno do governador do estado. Mas, ao mesmo tempo, essa casa não votou orçamento. Ou seja, a qualquer momento eles podem se reunir e fazer a aprovação. Então, nós continuaremos mobilizados, continuaremos... A mobilização não tem hora para parar? Não, não tem. E se for aprovado isso, vamos organizar um movimento paredista no conjunto dos servidores públicos. Obrigado. A situação aqui é muito difícil. Ninguém se entende aqui. O pobre aqui foi culpado. E aí, garoto? E aí, garoto? O secretário não tem resposta, o governador, que não comanda a sua polícia. Entendeu? O que é contra a PEC? Dizem que é contra a PEC, mas que nós não temos segurança. Que os servidores que batem a Assembleia... Vocês estão vendo aqui a Assembleia no chão, ruído, quebrado? Uma porta foi forçada, porque nós achávamos que eles iam votar lá no gabinete da presidência PEC. E aí, todos os servidores civis, militares, forçam a porta, junto com os militares que seguravam e quebrou. Foi a única coisa quebrada, foi uma porta aqui. Uma porta. Então, ele agrediu todos os servidores públicos. Ele agride. Ele é firmado comigo. Porque quando eu fui jovem, adolescente, com 12 anos, eu fui torturado pelo seu Robert Hill. Ele era agente, na época, doutor Cavaleiro. Arrancava a unha de viciados em droga. Dava pingo de vela no ânus. Choque no pênis de drogados que fumavam maconha. Eu digo porque eu lembro isso dos meus amigos. Lá no Morro da Esperança, que eu nasci, me criei lá. Ele sim, ele é torturador. E ele estava com a arma de mim, porque quando quis fazer a porta... Olha o que foi que ele fez comigo aqui, ó. Tá rasgado aqui, não tá? Ele botou a unha aqui, puxou o botel no meu pescoço pra me entrar e eu puxei a gravata dele. Tudo que eu digo pra ele aqui, os que ele combateu na Polícia Federal, combatia com outro crime, torturando vários jovens e adolescentes na década de 80, eu digo e provo. Eu digo e provo. Ele é um torturador, Robert Hill. Na época, agente da Polícia Federal. Não era um delegado. Tudo que eu digo e provo, porque eu fui jovem. Foi torturado por ele. Ele, minha família, meu pai, ele deu uma rajada de bala na casa do meu pai. Antônio Duarte, do lado da Vila Militar, só não fez pior na minha casa, porque um sargento da época, do Zé Se Interveio, que era lá no Morro do Zé Se Interveio, eu conheci que meu pai era um cidadão trabalhador. Ele é torturador. Ele não tem nenhum moral pra falar mal de Correia Lima. E quem botou Correia Lima na cadeia, todos nós sabemos. Foi Leida Diniz, promotor, e aí surgiu o Castelo Branco. Robert Hill é um façante, é um torturador. Eu fui torturado por ele, eu e o irmão meu, com 12 anos de idade, em 82. Professor Fausto Ripardo. Eu digo e provo, se ele tem imunidade do parlamento, eu tenho imunidade da verdade. É um façante. Professor Fausto Ripardo, agora baixou a ripa mesmo do Ripardo no Roberto de Rios. O negócio aqui, a situação aqui, tá diferente. Muito.